A partir de agora, a gestão da plataforma Scientific Electronic Library Online, mais conhecida como Cielo, será feita por um consórcio composto por CAPES, CNPq e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. A assinatura do Protocolo de Intenções para esse processo de nacionalização ocorreu na sede da CAPES, no dia 2 de agosto, com a presença de representantes das instituições. A partir de agora, a gente pensa numa construção que seja uma estrutura de base mais forte para que seja muito mais difícil a demolição. A gente viu como é fácil destruir. É muito mais difícil construir. Ele vem crescendo, paulatinamente, vem se fortalecendo, mas agora, nacionalizando, passará a ser uma instituição que faz parte de uma política de Estado. Isso é fundamental. O novo modelo que promove a reestruturação da governança e da manutenção da plataforma vai estimular a expansão do Cielo. O consórcio será responsável, inclusive, pela gestão financeira, que era de responsabilidade da FAPESP. E eu vejo com muito bons olhos um olhar de muito otimismo no futuro, na consolidação e na melhoria dos indicadores dessa plataforma, que são, na verdade, um orgulho para o país. E, para quem não sabe, a plataforma Cielo é a primeira plataforma de acesso aberto no mundo. Então, é algo que nós temos que orgulhar por conta desse movimento internacional de acesso aberto. Eu acho que é uma excelente iniciativa. Criado em 1997 como um programa de apoio à infraestrutura de comunicação de pesquisas, o Cielo começou a operar publicamente em 1998 e se desenvolveu como uma rede de coleções de periódicos em acesso aberto. Atualmente, o programa é adotado em 16 países que formam a Rede Cielo de Coleções Nacionais de Periódicos. Tchau, gente.